Música Estamos de volta com o nosso programa E agora vamos falar sobre feiras agropecuárias A feira agropecuária de Conceição do Araguaia no Pará Será realizada em maio Eu comecei com o presidente do sindicato rural de Conceição do Araguaia João Vito, confira Presidente do sindicato rural de Conceição do Araguaia Anunciando a feira agropecuária da cidade de 10 a 14 de maio Presidente João Vito, primeiro lugar A avaliação que o senhor faz dessa importante reunião aqui em Belém E a reeleição do presidente Carlos Xavier Estamos aqui hoje em Belém Onde eu vim representando o sindicato rural de Conceição do Araguaia Na eleição onde por unanimidade elegemos novamente Por mais 4 anos o presidente Carlos Xavier E estamos aqui na oportunidade conversando com o Lima Onde estará também fazendo parte da cobertura na nossa feira de exposição Será em 10, os dias entre 10 a 14 de maio de agora desse ano E Lima você já vai estar convidado para chegar lá na nossa região Lima só fazia um pedaço até a redenção Vai esticar até Conceição do Araguaia Para mostrar ao povo paraense o potencial que tem Conceição Tanto na parte da lavoura, da agricultura, da pecuária Agora do leite, estamos reativando a planta de laticínio que estava abandonada Através da empresa Italac Semana que vem teremos essa reunião Estará presente o presidente do sindicato rural de Conceição Esse que vos fala O prefeito municipal Jair Martins O secretário de agricultura também, doutor Giovanni Queiroz Onde a gente está trabalhando para desenvolver a cada dia mais Todo o setor produtivo da nossa cidade A chegada da Italac é para produzir, vai ter uma agroindústria Como é que vai ser a presença dela lá? A Italac visa colher o leite de boa parte da região Um raio de distância bem significativo Para processar todo esse material que vai ser colhido ali na região E também vai entrar com fomento para incentivar o produtor rural A produzir mais o leite ali na nossa redondeza Então no caso, Conceição do Araguaia está se tornando uma bacia leiteira forte do sul do Pará Justamente O que estava bem, bastante tempo Não vamos dizer assim, abandonado entre aspas O produtor de leite vendendo o seu material O seu produto um pouco mais defasado o preço Por questão de empresa que não tinha muito para poder estar recolhendo Passando na mão de muito atravessador Para colher esse material, esse produto e levar para uma cidade mais distante Hoje vai ter oportunidade de vender o produto mais bem vendido Pelo fato de ter indústria já dentro da nossa cidade ativa Significa que a prefeitura, o sindicato rural estão incentivando a ordem mecânica? Justamente Todo esse fomento vai ser uma parceria entre o sindicato rural, prefeitura e municipal E a empresa, agora a Italac está se instalando Em breve agora já vai começar a operar Agora meado de fevereiro dentro de Conceição do Araguaia De modo geral, qual a importância hoje na sua visão De Conceição do Araguaia no agronegócio do Pará? Hoje Conceição vem desenvolvendo bastante em todos os segmentos do agronegócio Temos tanto no ramo da pecuária Produtores melhorando cada vez mais seus rebanhos Conseguimos a instalação da planta frigorífica Onde eu estou aqui também para trabalhar para tirar a licença do Estado Para conseguir expandir mais o mercado Mandar a carne bovina para fora do município Que antes era só dentro de Conceição do Araguaia Através de um matador municipal No setor de grãos Já mais secadores chegando para a região Temos o companheiro Gilberto Arendite Do grupo da Fazenda Dourados Instalando mais uma planta Temos o Amigo Marinho Temos uma bem na divisa de Conceição Com Redenção, bem no Limítrofe Mais uma planta sendo instalada E isso na área, no setor de grãos E agora no setor leite, laticínios Aí está lá que chegando Então, obviamente, aumenta emprego, renda Dentro de nosso município Que há um pouco tempo de atrás A gente via essas falhas Essa escassez E agora trabalhando para melhorar sempre Muito obrigado Foi um honro conhecê-lo Sucesso Com certeza a gente vai manter um contato permanente Para divulgar as ações de vocês em prol do homem do campo Lima, foi um prazer Vou estar te esperando lá na nossa feira Você pegou meu contato Estamos lá de portas abertas Para mostrar para você o trabalho Que nós estamos fazendo dentro do Sindicato Rural também Comecei também com o presidente do Sindicato Rural De Marabá, também no Pará Ricardo Guimarães, confira aí Marabá também já prepara A sua grande e tradicional feira A Expoama, na primeira semana de julho Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato Rural Ricardo Guimarães Presidente, muito trabalho Eu sei que o senhor começa a trabalhar Quando termina uma feira Mas já está bem encaminhado, né? Bem encaminhado, estamos aí Só ainda não divulgamos a data Aguardando a resposta A confirmação do dia dos shows Mas tudo indica que será na primeira semana de julho, né? O ano passado era uma feira Que nós estávamos assim meio apreensivos com ela Que já há dois ou três anos sem feira Mas fizemos uma grande feira Com poucos recursos Levantamos, graças a Deus O nome Expoama novamente E esse ano já tem muitas pessoas Já procurando terrenos A locação de terrenos Já procurando saber a data Eu acredito que essa aí vai nos surpreender mais ainda E o forte também desse programa Que a gente acompanha há muitos anos São os leilões também, né, presidente? Sim, os leilões Nós estamos aí numa fase de De queda do mercado Uma fase política diferenciada Todo mundo se adequando aí Mas eu acredito que até julho Nós vamos estar num patamar Que seja uma normalidade de mercado E é uma época boa Que o pessoal está comprando touros Quem faz estação de monta Essas situações É uma época boa para vender touros Matrizes E o pessoal já está no mercado Já sabe o que vai acontecer no ano E essa Expoama, presidente Ela acaba fortalecendo realmente O agronegócio do Pará E especialmente do sudeste do estado, né? Isso, ela, o nosso Hoje eu coordeno o núcleo Carajás Que engloba ali Marabá E mais 16 sindicatos aí Com em torno de quase 10 milhões de cabeças, né? E um grande mercado Eu acho que Marabá hoje é a vitrine Do sul e sudeste do Pará Com a Expoama mostrando seus produtos E Marabá é uma cidade hoje que Você não... Antigamente Marabá tinha pecuária Veio do extrativismo Hoje nós temos um comércio muito forte Uma indústria forte Marabá hoje é um centro Já está se tornando aí uma metrópole Ok, conversamos portanto Com o presidente do Sindicato Rural de Marabá Ricardo Guimarães O Conexão Rural com certeza Estará mais uma vez presente A Expoama E nós vamos divulgar em breve Tanto no Conexão Rural Como no nosso site www.conexonruralbrasil.com.br Todos os detalhes da programação Da Expoama 2023 Além de Conceição do Araguaia E Marabá do Pará Outras cidades também Preparam suas feiras agropecuárias Para este primeiro semestre de 2023 Como é o caso de Imperatriz do Maranhão E também de Redenção do Pará Entre outras A seguir E apresentar a música da dupla Marco Aurélio e Montenegro Aguarde Opo de Maranhão Ocas Gerais O Sergio Ouso de Maranhão O apoio O apoio